Eu tô com a roupa Onde eu estou com você Que eu estou com a roupa Eu tô com a roupa Onde eu estou com a roupa Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ver E o céu e o mar Se parece com você A brilhar nos teus olhos Eu vejo estrela O teu sorriso vão me lambuzar de batom, amor Amor, adoro dela, ama, você é tão bom E o céu, e o mar, se parece com você A brilhar nos seus olhos eu vejo estrela No teu sorriso vou me lambuzar no batom Amor, adoro dela, ama, você é tão bom Chega pra cá, meu irmão Ô, tá chegando, meu parceiro Eu não sei dizer o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei por que Explicar essa paixão Eu não sei dizer como tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chama pra sair com você Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Alô maga inteiro Rasga o simbol, homa Cha, cha, cha Obrigado por assistir . Obrigado.